Duas pessoas morreram e igual número ficou ferido após ataque por um búfalo no distrito de Macanhelas, na província de Uniesse. O primeiro ataque teria ocorrido no dia 1 do mês corrente, na comunidade Moíma, e a vítima mortal foi um jovem de 22 anos. Um dia depois, o mesmo animal voltou a atacar um idoso de 68 anos na comunidade de Mecumera, que também perdeu a vida como resultado dos ataques. Dois pessoas ficaram também feridas. Após estes incidentes, o animal teria sido abatido pelas autoridades policiais, fato confirmado pelo administrador do distrito de Macanhelas, José Assane. Trata-se de um búfalo de proveniência desconhecida, andou em algumas comunidades do nosso distrito. Quando recebemos informações, o que o governo fez, criou um grupo místico, composto pelos fiscais e a nossa polícia da República. A carne do animal serviu para o consumo da população da região onde foi abatido. Este é o primeiro caso do género que se registra naquela região do país. A carne do animal serviu para o consumo da população da população da população da população da população da população da população.